Você tem uma banana na sua casa? Mentira gente, você pega mais ou menos 10 bananas, elas estavam bem pequenas. Eu amassei ela fazendo uma papinha, sabe? Igual aí que tá no vídeo. Depois é só você amassar tudo bem amassadinho, você vai colocar 2 ovos aí. Depois dos 2 ovos você bota 2 a 3 colheres de sopa de cacau, aquele sem açúcar, sabe? E uma colher de sopa de fermento para bolo. Na verdade eu coloquei 3 colheres desse chocolate, aí vai como você gosta. Untei a forma com margarina e o próprio cacau e depois despejei essa massa, levei no forno a pré-aquecer a 180 graus 15 minutos antes. Depois de mais ou menos meia hora o bolinho estava pronto, gente. Ele fica super macio, fica igual um pudizinho, sabe? Fica uma delícia. Se tivesse uma bolinha de sorvete seria perfeito. Olha como que ele fica macio. Fica muito bom para esse inverno. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele fica super úmido, não fica tão bonito. Mas eu te garanto que fica uma delícia e super úmido. Eu espero que vocês gostem. Um beijo!